Esta verdadeira liberdade é que precisamos perceber que nós somos todos filhos de Deus. E sendo todos filhos de Deus, quer dizer que somos irmãos uns dos outros. E somos também livres quando respeitamos a liberdade dos nossos irmãos, considerando-nos a liberdade dos outros, considerando-nos também a paz. O que é isso?